Jack Ryan, você vê coisas que ninguém mais vê. Agora, me fala sobre o seu cenário muito assustado. Tóquio, Londres, Shanghai. Vai ser um desfile. Você está operacional agora. Você me mentiu. Você está na CIA? Você acha que isso é jogo, Jack? Se você encontrar a verdade, você vai acreditar? Oh, meu Deus. Cooperação Sombra, 7 de fevereiro nos cinemas.